O povo de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, pais do Senhor Jesus, minha gratidão a Deus por mais esta noite, onde podemos reunidos, glorificar e analtecer ao precioso nome de Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Neemias pela oportunidade de estarmos juntos, assim como também a todo o corpo de obreiros, muito obrigado pelo carinho, a toda a juventude, estivemos presente, estivemos juntos nesta manhã, cultuando a Jesus. Prazer em rever o pastor João Guimarães, obrigado meu amigo. Abra por favor a sua Bíblia, Apocalipse capítulo de número 20. Glória a Deus. Desculpa, Apocalipse capítulo de número 20. Se podemos ler, digam amém. Versículo 11 a seguir Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram os livros. Se abriu ainda outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O mar deu seus mortos. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Muito obrigado. Assentai-vos, por favor. Queridos irmãos, na porta de entrada e saída do ginásio estão os meus livros, Segredos da Liderança de Josué, Solteirismo e Namoro Cristão, Avivados pelo Espírito Santo, e Salmos Mensagens para o Mensageiro em dois volumes de 75. São esboços de mensagens no livro dos Salmos. E Segredos da Liderança de Paulo. O livro é 20, 3 é 50 e passa cartão. Procure-nos e nos ajude em nosso ministério. Trago da minha esposa o rapaz do Senhor. E na próxima, depois que o neném nascer, estaremos juntos aqui. Eu quero falar com vocês sobre o juízo final. Eu preciso muito de sua atenção. O livro do Apocalipse revela o Cristo soberano. Deus sobre todos. É o livro onde a palavra trono aparece mais vezes. Não há livro na Bíblia que repita a palavra trono como o Apocalipse. Apocalipse, porque esse é o livro da revelação da derrota de Satanás e da vitória da igreja no seu Senhor que é vencedor. Apocalipse é o único livro que diz quem me ler será feliz. E é um dos livros mais desprezados pelos cristãos. E o diabo gosta que a igreja não leia o Apocalipse. Porque eu já disse, o Apocalipse revela a derrota de Satanás. Ninguém gostaria de ter o livro de sua derrota divulgado. Então, o diabo tem prazer no crente que não medita nesse livro. O capítulo do número 20 mostra que o diabo será preso essa é a penúltima menção da derrota de Satanás no Apocalipse. Há uma corrente teológica perigosa de que o diabo está solto. outros perdão, a corrente perigosa diz que o diabo está preso perdão depois da morte e ressurreição de Jesus. Isso é perigoso porque Apocalipse 2 diz que o trono de Satanás estava em Pérgamo. Isso indica o seu governo ali de alguma forma. Esses que dizem que o diabo está preso parecem se esquecer do que Pedro disse que ele anda ao derredor como leão procurando a quem possa tragar. E o capítulo 20 diz que chegará o tempo da sua prisão. Nunca vi uma geração tão afoita para afirmar que o diabo está amarrado e ele continua solto aprontando como sempre ou a gente é ruim de amarrar ou ele é bom de desfazer nó mas ele está solto mas a Bíblia diz que ele será acorrentado no versículo 2 alguns nomes lhe são dados o dragão a antiga serpente Satanás diabo um anjo o prende o nome do anjo não é citado então um ser com quatro nomes preso por um anjo cujo nome não é citado porque o anjo sem nome que não tem o seu nome citado que prende um ser com quatro nomes citados está a serviço daquele que tem um nome sobre todo nome esse anjo tem a autoridade porque ele serve àquele que é dono do nome sobre todos quando o diabo for preso diz a Bíblia que por mil anos acorrentado ele será versículo 4 João diz vi tronos e se assentaram neles aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus a igreja é vista em tronos Paulo diz que nós julgaremos até os anjos que ele fala dos anjos caídos os que no período da grande tribulação morrerão para terem uma chance de salvação serão ressuscitados e ainda se juntarão à igreja e aos apóstolos para o julgamento a Bíblia diz no versículo 5 que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos então o juízo final que lemos acontecerá mil e sete anos depois do arrebatamento da igreja porque a igreja será arrebatada aqui na terra três anos e meio falsa paz três anos e meio tribulação depois disso a igreja descerá com Cristo Apocalipse 19 nessa descida de Cristo com a igreja visível o anticristo estará cercando Israel para lutar contra eles com várias nações porque Israel quebrará aliança com o anticristo mas a igreja descerá com Cristo em defesa de Israel as armas das nações apontadas para Cristo e a igreja mas pelo sopro da sua boca Cristo os vencerá porque essa igreja que desce já não é mais aquela que se chama polícia para fechá-la e desligar o som essa igreja que desce já não é mais aquela onde jogam fezes no telhado e pedras onde se afronta pastores onde queimam os crentes a cada 3, 4 minutos por dia morrem crentes 100 mil nesse ano dizem pesquisas cristãos foram degolados mortos por amor ao evangelho e eles nós desceremos conforme o capítulo 19 e reinaremos mil anos com Cristo será um período de paz não de eternidade para os que passarem a conhecer o Senhor no milênio ainda não novos céus e nova terra é depois do milênio a Bíblia diz então que depois dos mil anos o diabo será solto da sua prisão perceba que mil anos de Cristo reinando o diabo preso depois ele será solto e ele ainda vai seduzir nações para perseguir os santos mesmo acorrentado ele continua com a mesma natureza maligna e sairá para provar o coração dos homens que estão debaixo do governo de Cristo e da igreja ele ainda terá os seus porque mesmo com paz abundância início da restauração do Gênesis ainda haverá homens que não aceitarão o governo de Cristo com a igreja será um teste para o coração dos homens e sua última chance de escolha nesse período ainda os que morrem em seus pecados não ressuscitaram os que ressuscitaram conforme diz o versículo 4 são aqueles que morrerão no período da grande tribulação a igreja que desce no 19 assume tronos e governa e o versículo 5 diz que os restantes dos mortos ainda não reviveram João está falando do milênio e esses mortos ou seja os que morreram em seus pecados permanecem mortos é o que Daniel diz no capítulo 12 que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a perdição eterna são esses dos quais Daniel fala então essas pessoas após a soltura de satanás se unirão a ele cercarão o arraial dos santos que é a nova Jerusalém que desce que se estabelecerá sobre a Jerusalém atual a igreja com corpo glorificado terá acesso às duas Jerusalém o diabo chamará seus homens que querem o seu governo e como sempre o seu alvo são os santos cercará o arraial dos santos com o intuito de vingança e nesse momento o Deus de Elias se manifestará e no versículo 9 diz que descerá fogo do céu e os consumirá e o diabo que os enganou perceba que ele ainda é enganador desde o Gênesis 3 o diabo que os enganou no versículo 10 será lançado para dentro do lago de fogo é agora sua última menção e é de derrota onde já se encontram lá o anticristo e o falso profeta de João porque o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo no capítulo 19 o diabo numa prisão separada mil anos depois solto engana quem quer seu governo os une para lutar contra a crista e a igreja desce fogo consome os seus parceiros e ele é lançado no lago de fogo e a Bíblia diz serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos perceba que João conjuga o verbo no passado futuro porque João está na dimensão da eternidade na eternidade ontem hoje e amanhã é a mesma coisa ele vê os três tempos do homem de uma só vez na eternidade então quando ele usa a expressão futura é para que possamos entender que isso ainda acontecerá mas ele também muitas vezes diz que aconteceu ou como se já estivesse acontecendo essa expressão de viveram reinaram ressuscitaram como se já tivesse acontecido é que ele tem tanta certeza de que vai acontecer que ele registra como se já tivesse acontecido então nesse momento que o diabo é lançado no lago de fogo aí ele vê o grande trono branco não é para crente porque são chamados de mortos mesmo ressuscitados continuam sendo chamados de mortos porque estão separados da vida de Deus coisa que a igreja não está o julgamento para a igreja será no tribunal de Cristo mas não é julgamento para a salvação se já chegou no tribunal de Cristo a igreja já está salva é julgamento das obras onde a qualidade das nossas obras serão examinadas não é quantidade é qualidade porque para Deus mais do que pregar todo dia é cumprir uma única mensagem em um mês se você só prega uma vez ou faz algumas coisas que ninguém vê mas é com qualidade mais importante é do que a quantidade é isso que será examinado no tribunal de Cristo a qualidade das obras para quem foi as obras terceiro lugar mostrando que não é para os cristãos Romanos 14 10 Paulo diz que os irmãos comparecerão ao tribunal de Cristo não ímpio ímpio é ímpio irmão é irmão todo mundo é filho de Deus precisa ler a Bíblia primeiro quem vive na prática do pecado a Bíblia diz que é filho do diabo não é filho de Deus quarto lugar a Bíblia diz que nós precisamos nos examinar e que Deus na ceia nós nos examinamos é um alto julgamento e que Deus não nos julga com o mundo se Deus não nos julga com os ímpios então nós não estaremos sendo julgados no juízo final até porque a trombeta toca a igreja sobe sete anos depois ela desce mil anos ela reina aí é que vem o grande julgamento do grande trono branco e os ímpios desde o Gênesis até agora que estão descendo da sepultura e sua alma sendo direcionadas ao Hades continuarão mortos e só no juízo final ressuscitarão esses ressuscitados estarão diante do próprio Cristo o juiz e vejamos agora algumas lições desse texto vi um grande trono porque que o trono é grande porque multidões e multidões milhares de milhares serão julgados o trono é branco porque o juízo é santo o juiz é santo as testemunhas são santas os livros são registrados com santidade e aqueles que hoje e ontem ou amanhã rejeitam rejeitaram e rejeitarão Cristo como salvador serão obrigados a aceitarem como juiz eu vou lhe perguntar você quer Jesus e você vai dizer não eu posso lhe perguntar você quer Jesus e você diz sim mas no juízo final não haverá pergunta como você o quer porque na realidade é ele quem não mais te quer quem não o aceita como seu único salvador o eio chegará como seu grande juiz e se ele não é o salvador da sua alma você está pedindo que ele seja o juiz da sua alma o julgamento é grande o juiz é grande o trono é grande é tão grande que diz o texto a terra e o céu fugiram o céu dos pássaros o céu atmosférico o céu dos planetas quando o grande trono se estabelecer o céu recuará o planeta terra também com os outros planetas recuarão em algum vácuo no espaço só o trono os anjos a igreja e os ímpios eu digo assim não é vocês ímpios é na frente do trono então se não há céu nem terra o texto está dizendo não terá como se esconder porque não tem altura nem ventos nem atmosfera para sustentar helicópteros aviões naves não a terra como quando se abre os selos e o juízo se estabelece na terra os grandes clamam caiam os montes sobre nós e nos escondam da ira do cordeiro não não vai ter montanha não vai ter cavernas como no período da tripulação para os homens se esconderem por quê porque a terra vai fugir versículo 12 vi os mortos grandes e pequenos ressuscitados mas chamados de mortos e eu já disse por quê grandes e pequenos famosos desconhecidos ricos pobres intelectuais leigos poderosos e fracos líderes e liderados postos em pé sustentados diante do grande trono branco e João diz então se abriram os livros é plural se abriram os livros e um outro livro foi aberto que é o livro da vida para mostrar que o nome deles não está lá 13 o mar deu os mortos que nele haviam desde o dilúvio estenique tsunamis maremotos o mar vai ter que obedecer a voz do juiz quando ele determinar que pó a pó se una o corpo se recomponha e fique em pé diante do trono o Hades e a morte devolveu os seus mortos alguns chamam o Hades aqui de além o inferno a morte aqui alguns chamam de túmulo mas na realidade o Senhor disse eu o Senhor crio o mal que mal o mal como pessoa satanás é criatura o mal como lugar inferno lago de fogo e o mal como estado morte todos serão devolvidos ao juiz porque só ele pode decretar o julgamento final olha que versículo pesado e foram julgados um puro um puro ele não faz acepção para salvar mas também não fará para julgar um puro um e ele vai ter paciência vai ele está tendo paciência para esperar você se converter ele está tendo paciência para esperar você decidir ele está tendo paciência para esperar você voltar para ele ele está tendo paciência toda virada de ano você faz promessa e não cumpre mas no juízo final ele também vai ter paciência por um não é por estado Bahia seu julgamento é esse Minas seu julgamento é esse São Paulo seu julgamento é esse não por um se é um por um seus pecados serão expostos se tem um livro da vida para confirmar que o nome não está lá seu nome também será exposto se tem um livro das obras suas obras serão expostas e se tem um livro da palavra que eu vou provar que vai estar lá seus pecados serão expostos você está se perguntando onde eu quero chegar onde eu já cheguei o livro das obras vai se abrir o livro da vida vai se abrir o livro da palavra vai se abrir porque que o livro das obras vai se abrir porque as obras determinar determinarão a intensidade dos castigos eu posso te assustar agora assim como no céu haverá diferenciação de galardão no inferno haverá diferença de sofrimento então o livro das obras será aberto matéus matéus capítulo 10 versículos 12 a 15 jesus diz que nossa geração dele pra cá sofrerá sofrerá mais do que Sodoma e Gomorra e olha que em Sodoma não tinha bíblia como a gente tem Gomorra não tinha tantas igrejas abertas como agora tem e vocês criticam pra que tanta igreja pra que tanta igreja pra que tanta igreja é pra ver se tu se converte pelo menos em uma dela Sodoma que não tinha bíblia Sodoma que não tinha tantos pregadores Sodoma que não tinha tantas igrejas Sodoma que não tinha tantos justos sofreu juízo de Deus maior juízo virá sobre essa geração o livro da vida se abrirá Lucas 10 20 Jesus disse alegrai-vos não porque demônios vos submetem se submete a vocês mas alegrai-vos porque o vosso nome está arrolado nos céus arrolado é colocado no rolo daqueles que moram no céu Filipenses 4 3 Paulo cita cooperadores Paulo não cita o nome deles aí Paulo diz assim cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida Apocalipse 3 6 o Senhor diz que aquele que preserva a santidade de modo nenhum terá o seu nome apagado removido do livro da vida e a Bíblia também se abrirá naquele dia o livro da palavra será aberto é por isso que eu não aceito crentes desprezando a palavra no evento no evento como esse quando o pregador começa a pregar uma multidão vai para o lado de fora e vocês estão aqui sentadinhos até agora parabéns pastor Neemias em muitas igrejas eu peço para pregar primeiro ou a própria direção diz eu vou te colocar antes do canto aí alguém diz assim é honra a palavra pastor não é não é porque quando o cantor acabar de cantar o povo vai embora geração de apaixonados geração de abrumando meu sonho por amor a ti mentira porque se não honra a palavra não tem amor a Deus ela não é lida por muitos os religiosos abrem no salmo 91 ou 23 e deixam aberta empoeirando o neto olhou para o avô e perguntou avô que livro grande é aquele na estante o avô disse é o livro de Deus aí o neto disse então por que não devolve para ele a gente não usa diante das escrituras precisamos voltar a tremer alguém já teve a audácia de me dizer pastor não precisa pregar como eu vejo suas mensagens na internet não manda os irmãos pegar na mão faz o mover que o fogo pega eu disse varão de que jeito a bíblia diz que é a palavra que despede labaredas de fogo o que eu vou fazer nossa geração muitos dentre nós são anões no conhecimento da palavra o tempo especial que muitos de nós damos a palavra é a hora da leitura oficial então a igreja está acorrentando a bíblia a escola dominical e a leitura oficial porque quando acaba o culto se pergunta que leitura o pastor fez onde o pregador leu alguns ainda vão pregar e dizem fecha sua bíblia coloca no banco que vamos decolar você está de graça por que fechar a bíblia eu sou pereano Paulo está pregando e eu estou com ela aberta conferindo rapaz Mateus capítulo 12 versículo 45 Jesus diz perdão João 12 45 Jesus disse assim se vocês não me escutam e não creem em mim eu não julgo agora porque eu sei que no dia do juízo a minha palavra vai julgar vocês então você que sai na hora da palavra você que só sente sede na hora da palavra você que vai ficar atrás dos carros se beijando na hora da palavra a palavra que você despreza hoje vai te julgar no juízo final aí as pessoas voltarão a tremer diante da palavra se você não se dobra diante dessa palavra hoje ela vai te dobrar nesse dia e aqueles que morreram em seus pecados eu imagino eu posso fazer essa inferência sendo chamados para mais perto do juiz filhos que morreram desonrando seus pais na minha presença conhece Zé Fésio 6 sim senhor vós filhos sede obedientes vossos pais no senhor honra teu pai tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que ativás bem e vivas muito tempo sobre a terra você praticou isso não senhor lago de fogo adúlteros mal aqui as dois não lestes fostes desleal com a mulher da sua mocidade não lestes aquele que olhar e desejar no seu coração uma mulher do próximo já adulterou com ela não lestes que só pode largar sua mulher em caso de prostituição sem senhor lago de fogo homossexuais na minha presença agora pode não senhor João capítulo 2 Gênesis capítulo 2 eu fiz macho e fêmea Romanos capítulo 1 essa prática é pecaminosa contra a minha palavra sabiam disso sabiam o senhor lago de fogo pregadores e cantores que não confessaram seus pecados aos seus pastores na minha presença agora Jeremias 48 ai daquele que faz a minha obra relaxadamente quantas horas você orava para cantar nenhuma senhor quantas horas você orava para pregar nenhuma senhor quantas vezes você lia a bíblia para falar para minha noiva nenhuma senhor pregava contra o pecado em pecado pregava contra adultério em adultério pregava contra mentira mentindo pregava contra roubo roubando enganaste a minha noiva mas o noivo que é juiz você não engana largo de fogo jovens que no namoro faziam sexo na minha presença não vistes que em Gênesis 6 eu julguei a terra pela imoralidade sexual não vistes que em Sodoma e Gomorra eu derramei o meu juízo pela imoralidade sexual não vistes que eu julguei Davi pela imoralidade sexual não leste da minha palavra que quem se prostitui está fora do meu reino não leste em 1 Tessalonicenses 4 que Deus é vingador de quem pratica essas coisas sim senhor não tenho o que dizer eu já tixe o que tinha de dizer lago de fogo idola atrás na minha presença você valorizou a tradição da sua igreja acima da minha palavra você tinha seus ídolos você tinha sua imagem de escultura seu padre sabia que idolatria é pecado mas não pregou pra você pra não se sobrepor a tradição da igreja mas na minha palavra está escrito Isaías 43 só eu sou o senhor e não há outro santo fora de mim não leste lago de fogo o Gênesis vai se abrir Caim mataste aquele que você deveria proteger lago de fogo Lameque eu não fiz Evas para Adão eu fiz Eva para Adão mas você teve duas mulheres lago de fogo Nimrod você quis levantar a torre pra me afrontar mas eu o impedi agora vou te provar quem é que manda lago de fogo vai se abrir o êxodo faraó você endureceu o seu coração eu aproveitei e endureci o teu coração você pensou que tinha poder sobre o meu povo mas agora eu estou te mostrando quem é que tem poder pra juízo lago de fogo o livro de números vai se abrir Balaque Balaão que quis amaldiçoar o meu povo lago de fogo vai se abrir no livro de Daniel Nabucodonosor Belsazar enquanto vocês estavam nos seus tronos queriam humilhar o meu povo lançar na cova lançar na fornalha mas agora sou eu quem lanço vocês no lago de fogo a Bíblia vai se abrir nos evangelhos Herodes eu era um bebê você mandou me matar e agora sou eu quem te lanço no lago de fogo a Bíblia vai se abrir em atos dos apóstolos Herodes você mandou prender Pedro você matou Tiago você perseguiu os meus santos agora eu te lanço no lago de fogo e agora os grandes imperadores os grandes papas Nero Constantino Domiciano e vários outros vocês julgaram Policarpo vocês colocaram João na ilha de Pátimos vocês separaram João de vocês e da igreja mas não separaram de mim vocês colocaram a minha igreja para ser morta pisada por touros estraçalhada por onças por leões pela espada de gladiadores agora minha noiva está do meu lado e vocês serão lançados no lago de fogo eu sou o Senhor todos enfrentarão o juiz frente a frente o juízo final quem me ouve diz amém o juízo final revela que Deus é um Deus equilibrado porque se ele fosse só amor ele salvaria mas não julgaria se ele fosse só juiz ele julgaria mas não salvaria o juízo final mostra que o nosso Deus é amor e justiça porque o nome escrito no livro da vida é graça suas más obras escritas no livro das obras é juízo apocalipse 5 mostra Jesus como leão e como cordeiro porque Jesus é salvador mas é Senhor Jesus é o bom pastor mas é o grande juiz então o juízo final mostra que Deus é graça e verdade segundo lugar o juízo final mostra que Deus eu vou mexer com a mente de alguém aqui agora o juízo final mostra que Deus expõe sim Deus não envergonha ninguém que Bíblia que tu lê tem um livro das obras serão expostas tem um livro da vida para ver que o nome não está lá um por um ele vai expor não brinca com a graça Deus só não envergonha quem não envergonha o evangelho tu está de graça tu envergonha o evangelho envergonha a sua família envergonha a igreja que congrega envergonha a liderança e Deus não vai vergonhar tu espera números 12 Arão e Miriam falaram mal de Moisés Deus desceu na tenda e disse Moisés Miriam e Arão os dois estão falando de tu fala na cara Arraial Acã roubou e escondeu o que havia roubado Josué foi orar Deus disse tem pecado no Arraial o que eu faço senhor chama a tribo de Judá chamei senhor chama uma família pelo nome do chefe da família chamei senhor chama todos os membros da família foi afunilando tribo chefe da família uma família chefiada por esse chefe agora chama Acã Deus expõe pastor você está falando de Antigo Testamento ok Mateus 26 um dentre vós vai me trair aí Pedro que estava do outro lado olhou para João que estava aqui aí João quem é senhor nesse momento Judinha levanta a mãozinha para colocar a mãozinha no pratinho quando ele levanta a mão para colocar no prato Jesus também diz aquele que põe comigo a mão no prato é o que vai me trair aí Judas olha para Jesus e diz sou eu mestre Jesus disse acabou de ceder a tua boca apressa atos capítulo 5 na hora da oferta o casal se junta para mentir para o pastor vamos dar metade como se estiver dando tudo qualquer consagração pela metade é uma mentira completa e aí trouxeram a metade como se estivesse dando tudo só para ostentar disse então quando Ananias chega e diz está aqui a oferta toda eu vendi tudo eu sou igual Barnabé Barnabé deu tudo então eu também dou tudo aí Pedro diz no meio do culto na hora da oferta na frente dos crentes por que o diabo encheu seu coração para você mentir para o Espírito Santo hã? hã o que rapaz você mentiu a homens não você mentiu a Deus buf morreu três horas depois chega a esposa a irmã a irmã a irmã a irmã Safira teve três horas para se arrepender meu bem não faz isso não ela ficou lá ocultando o pecado do marido cumplicidade de casal ela veio três horas depois e teve a chance o pastor Pedro perguntou por quanto vendeste aquela propriedade ela disse pelo preço que meu marido falou aí Pedro disse por causa da mentira eis aí os pés dos que acabaram de sepultar seu marido e vão sepultar você junto com ele mentiram juntos sepultados juntos o juízo final é uma pequena prova de que Deus é um Deus que expõe o juízo final revela que Deus é onisciente deixa eu perguntar para os salvos aqui Jesus foi no teu quarto perguntar teu nome para colocar no livro da vida fala não pelo amor de Deus ele foi no teu quarto perguntar teu nome para pôr no livro da vida não porque ele sabe ele escreveu ele anda com a camerazinha te filmando para escrever suas obras não ele vê ele sabe primeiro Samuel 16,7 Deus não vê como vê o homem o homem vê a aparência ele sonda o coração Daniel capítulo 2 versículo 22 Deus conhece o profundo escondido e as trevas mas com ele mora a luz provérbios capítulo 15 versículo 3 os olhos do Senhor estão em todos os lugares contemplando quem é mal e quem é bom Hebreus 4,13 todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos dar conta papai não viu pastor não viu esposa não viu irmão não viu mas tu sabe que Jesus viu não morra em seus pecados não deixe o teu pecado te matar porque o pecado mata você não precisa ser apresentado no juízo final para ser lançado no lago de fogo Deus não lança ninguém no inferno vai ler Apocalipse 20 para tu ver se ele não lança 19 lança anticristo falso profeta 20 lança diabo e todos aqueles que morreram em seus pecados fica em pé igreja a igreja vai ficar em pé comigo e nós vamos orar só por quem não é evangélico e por quem está afastado do evangelho nós amamos muito você para você sair daqui sem a gente orar por você algum irmão vai te chamar aí alguma moça vai te chamar algum rapaz desça da galeria saia da nave eu quero orar por você aqui na frente sai do seu lugar algum irmão vai te trazer para a gente orar por você aqui na frente eu estou te esperando temos uma pessoa aqui eu quero mais aleluia aleluia salvador mas do seu e seus pra salvar canta e evangeliza irmão bora fui na cruz eu estou esperando você descer da galeria estou esperando você sair daí de trás onde foi? foi ali eu ouvi a falar dessa graça o juízo final me inspira a orar pela minha família o juízo final me inspira a orar pelo próximo salva Jesus eu não quero vê-los sendo lançados no lago de fogo será que essa mensagem não te inspira a orar por quem se desviou será que essa mensagem não te inspira a orar por quem está fraco na fé porque a igreja estará lá como testemunha muita coisa a gente pode evitar pelo poder da intercessão ore pelos desviados ore pelos que se afastaram feche os olhos igreja e ore por alguém que você lembra aí que está perdido é sua família é sua vizinhança é seu patrão são seus irmãos não sei mas o espírito me manda dizer ore por alguém o senhor deu escape a ló porque abraão intercedeu essa mensagem é séria essa mensagem é urgente saia do seu lugar em nome de Jesus não queremos te perder para o lago de fogo não queremos te perder para Satanás igreja entenda de uma vez por todas Deus não te dará aqueles pelos quais você não chora tudo entrega tudo entrega tudo entrega tudo entrega tudo entrega tudo entrega a ti a ti a ti a ti Jesus Tudo entregarei Mais uma vez Não tem mais ninguém Tá vindo Vem pra papai Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele cumpriu no seu caralho E agradecer Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele cumpriu no seu caralho E agradecer Tem 25 pessoas aqui na frente Onde está a 26ª pessoa pra gente orar por você Onde está a 26ª pessoa pra gente orar por você A igreja pode estender as mãos pra cá Senhor, teu povo ora e o Senhor escuta E nós estamos orando agora Por cada uma dessas pessoas Toca onde não tocamos Entra onde não entramos Faz o que não fazemos Por duas, três vezes o pastor Neemias me disse hoje Faz o apelo, convida as almas É porque a gente não quer te perder pra Satanás A gente não quer te perder pro inferno Ele te trouxe aqui O plano dele é maior do que a sua fraqueza Ele é melhor do que seus amigos que vão zombar de você Ele é melhor do que o namorado ou a namorada que vai largar você Ele é melhor do que o namorado ou a namorada que vai largar você Ele é melhor, ele é maior Ele vai cuidar de você Ele garante isso Quem deixa a mãe, pai, irmãos Por causa de mim Terá 100 vezes nessa vida e na outra Com perseguição, com dificuldade Mas terá, eu garanto Ele disse Todo vazio da sua alma Jesus preenche A igreja existe pra cuidar de você E pra você fazer parte dela Eu gostaria que Quem pudesse Fazer silêncio agora, por favor Total silêncio Sem teclado, por favor Os irmãos aqui na frente que estão com as pessoas Não conversem com elas agora Me ajuda aí, por favor Não conversem agora, não anota nada agora Por favor É menos de dois minutos Por favor Todos vocês que estão aqui na frente Olhem bem pra mim Olha aqui Escuta aqui Ó, ó Deixa eu falar aqui rapidinho, rapidinho Romanos capítulo 10 está escrito assim Crendo com o coração E confessando com a boca Que o Cristo ressuscitado Dentre os mortos é o Senhor Serás salvo Primeira epístola de João capítulo 2 Está escrito Quem nega o Filho de Deus não tem o Pai Quem confessa o Filho de Deus Esse tem o Pai João capítulo 1 está escrito Que só é Filho de Deus Quem recebe Jesus Mateus 10 Jesus disse Quem negar meu nome diante dos homens Eu também negarei seu nome diante do meu Pai Mas aquele que confessar meu nome diante dos homens Eu confessarei seu nome diante dos anjos Diante do meu Pai Quando você confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador Você está confirmando o que Ele já é Porque Senhor e Salvador Ele é Mas você precisa confessar Que Ele é teu É isso que a Bíblia ensina A partir desse momento o Espírito Santo passa a habitar em você Você se torna membro De uma família Que leva o nome de Deus Você passa por um processo Que o Espírito Santo é quem faz em você Santificação E no dia do soar da trombeta Glorificação E na igreja Você vai se desenvolvendo Sendo capacitado E a Bíblia diz Que você recebe dons espirituais Para fazer a obra de Deus E ser galardoado no tribunal de Cristo Então eu vou fazer uma oração de confissão Uma oração modelo E vocês que quiserem isso para a vida de vocês Vão repetir comigo A oração que eu fizer Você que quer confirmar Jesus como o único Senhor e Salvador Da sua vida Abaixe a cabeça comigo Em sinal de humildade E diga Senhor Jesus Eu te recebo Como o meu único Senhor E o meu Salvador Escreve o meu nome no teu livro Perdoa os meus pecados Trabalha em mim Amém Os nomes de vocês serão anotados Para que a igreja possa te ajudar A crescer diante de Deus Continuem aqui enquanto os nomes de vocês são anotados Eu agradeço Essa rica oportunidade em nome de Jesus Os nomes de Deus